Senhor Presidente, deputado Eli Borges, se vossa excelência me permite. Senhor Presidente, eu registro a satisfação com relação à reforma da Previdência e também porque tramita nesta casa a reforma tributária. O Brasil é o 14º país do mundo em cobrança de tributos de seu povo. Mas o que torna difícil essa questão é que ele está na quase centésima posição em devolução no Índice de Desenvolvimento Urbano. Em outro ângulo, o seu presidente, o Brasil, ele tem no seu povo trabalhador o suor de 162 dias por ano de trabalho só para pagar impostos. Portanto, nós precisamos sim de outras reformas e a reforma tributária que tramita neste poder ela é essencial também para o Brasil novo. Como essencial, senhor presidente, esta reforma que nós estamos fazendo. A verdade, o resumo de tudo, é que o brasileiro trabalha muito, o brasileiro produz muito, mas tem pouca devolução dos poderes constituídos a nível federal, estadual e municipal. E outro ângulo também, o nosso bolo orçamentário, ele não é bem distribuído, já que os problemas estão na base que é os municípios. Isso tudo me faz entender que esta Câmara Federal está vivendo um momento realmente ímpar nesse nosso torrão pátrio. Um momento de rediscussão do Brasil na sua essência. O Brasil que produz, o Brasil que trabalha, mas o Brasil que tem devolução de apoio dos governantes nas demandas de cada um dos nossos cidadãos. É um momento de brasilidade, é um momento que temos que louvar esse tempo que nós estamos aqui legislando em favor de nosso torrão pátrio. Muito obrigado. Presidente.